Olá a todas e a todos. Finalizando a parte 1 da aula de destilação contínua com refluxo, nesse vídeo vou abordar especificamente a análise de razão de refluxo. O refluxo é o líquido rico no componente mais volátil que vai retornar do condensador para a coluna. Então, o vapor que sai pelo topo passa em um condensador, vai ser condensado, e uma parte desse produto retorna para a coluna, entrando em contato com o vapor ascendente dentro dessa coluna. Como resultado desse contato, vai haver transferência de calor e de massa, a corrente de vapor vai tender a vaporizar os componentes mais voláteis presentes no líquido, enquanto a corrente líquida tende a condensar os componentes menos voláteis presentes no vapor. À medida que o líquido desce na coluna e passa pelos pratos, ele vai enriquecendo nos componentes mais pesados, purificando o vapor que está subindo aqui, ou seja, enriquecendo esse vapor em relação aos componentes mais voláteis. Esse processo de refluxo do líquido para a coluna tem uma grande importância na operação da destilação, já que quando há refluxo na coluna, há enriquecimento do vapor, gerando um produto destilado mais rico no componente de interesse. Esse refluxo pode retornar para a coluna em maior ou em menor quantidade, e quanto maior for a vazão de refluxo, maior vai ser o enriquecimento desse vapor ascendente, e, consequentemente, menor será o tamanho da coluna necessária para realizar a separação desejada, ou seja, para produzir um destilado D de composição XD. Mas, ao mesmo tempo, também é interessante retirar produto da coluna, caso contrário, a gente não vai ter destilado saindo da coluna. Com base nessas considerações, surge, então, o conceito de razão de refluxo, que, na prática, é a relação entre a vazão molar de condensado que retorna para a coluna e a vazão molar de destilado, que é retirado da coluna. Nós já vimos no vídeo que discute a obtenção das linhas de operação da retificação, já que é nessa seção que o refluxo retorna para a coluna, que a equação da linha de operação da retificação pode ser definida com base na razão de refluxo. Então, esse vídeo não vai discutir a origem dessas equações, mas sim fazer uma abordagem sobre as condições limite de refluxo dentro da coluna. A primeira condição limite é o refluxo total. Uma coluna funciona com refluxo total quando nenhuma corrente entra ou sai da coluna, ou seja, a gente vai ter F igual a D igual a W igual a zero, tendo apenas o refluxo do líquido voltando para a coluna. Então, se a gente avaliar a coluna, a gente vai ter que L vai ser igual a V e que L barra vai ser igual a V barra. A gente não vai ter alteração de fluxo dentro da coluna. Com isso, os coeficientes angular e linear das equações 9 e 10 serão sempre iguais a 1 e a zero, respectivamente. Se L sobre V igual a 1, então por essa equação 9 aqui, lembrando que D vai ser igual a zero, a gente não tem retirada de deste lado, então esse termo vai ser zero, a gente vai ter que Y é igual a X. E por esse motivo, como as três linhas de operação precisam se encontrar em um ponto em comum, o ponto em comum vai ser exatamente sobre a linha de referência, a linha de 45 graus. É nessa linha que a gente vai ter em qualquer ponto dela, X igual a Y. Quando a gente tem refluxo total na coluna, como o enriquecimento do vapor vai ser favorecido, já que esse vapor vai estar se encontrando com a integridade do líquido que retorna para a coluna, então a gente vai necessitar de menos estágios de equilíbrio possível para alcançar uma determinada separação. Então, no refluxo total, a quantidade deste lado é igual a zero, então a razão de refluxo tende ao infinito. Ou seja, no refluxo total, o número de estágios necessário para alcançar uma determinada separação vai ser o menor número de estágios possível. E isso vai depender, obviamente, do perfil da linha de equilíbrio que a gente esteja considerando. Na prática, o refluxo total, obviamente, não é utilizado, porque, nesse caso, a gente não teria produto. O que a gente está fazendo aqui é apenas uma análise. A segunda condição limite é o refluxo mínimo. Pela definição, o refluxo mínimo é o menor valor do refluxo capaz de produzir uma determinada separação desejada. Então, fica óbvio entender que, quanto menor for o refluxo, maior vai ser a quantidade de produto destilado. Mas, ao mesmo tempo, menor vai ser o enriquecimento do vapor ascendente na coluna. Então, no refluxo mínimo, retorna a menor quantidade do líquido que sai do condensador e a gente tem maior retirada de destilado possível. Se a retirada de destilado é a maior possível, significa que a gente vai ter uma pequena quantidade de líquido retornando para a coluna em relação a uma quantidade muito grande. Ou seja, o número pequeno dividido por um número muito grande tende a zero. Então, a gente teria aqui refluxo mínimo. Mas o que o refluxo mínimo traz como consequência? A necessidade de uma coluna com altura infinita, o que também é inviável. Vamos comparar o comportamento das linhas de operação considerando o refluxo mínimo com o refluxo total. Mas, para isso, vamos imaginar uma condição de razão de refluxo operacional em que teríamos as linhas de operação da retificação, da alimentação e do esgotamento posicionadas entre a linha de equilíbrio e a linha de 45 graus. Então, aqui estaria a representação das linhas de operação. À medida que aumentamos a razão de refluxo, a gente viu que essas linhas de operação se deslocam em direção à linha de 45 graus. Então, se eu aumento um pouco mais o refluxo, essa linha teria esse comportamento. A linha de operação da retificação também iria mudar a sua inclinação. E, à medida que eu vou aumentando, essas linhas vêm no sentido da linha de 45 graus. Agora, vamos imaginar a situação inversa. Ou seja, ao invés de aumentar o refluxo, que a gente vá diminuindo pouco a pouco esse refluxo. Nesse caso, as linhas de operação, ao invés de se aproximar da linha de referência, elas vão se aproximar da linha de equilíbrio. Então, diminuindo um pouco mais o refluxo, essa linha viria para cá. E a gente teria esse deslocamento até a linha tangenciar a linha de equilíbrio ou interceptar a linha de equilíbrio. Aí, dependeria do perfil da linha de equilíbrio. Aqui na figura, a gente tem dois exemplos. Nessa primeira figura, a linha de operação da retificação está tangenciando a linha de equilíbrio, enquanto que no segundo está interceptando. Nesses casos, a gente teria, no ponto de tangência ou no ponto de interceptação, a gente tem o ponto de estrangulamento da coluna, que é quando o processo de transferência de massa alcança o equilíbrio. Seria zero. O equilíbrio é que vai limitar a transferência de massa. Nesse caso, a separação deixa de acontecer. E por esse motivo, a gente diz que seria necessária uma coluna com uma altura infinita. Ou seja, é impossível também, é inviável. A quantificação de estágios, que é dada pelo número de andares, de escadas, se a gente utilizar uma lupa e der um aumento no ponto de estrangulamento, a gente vai precisar aumentar cada vez mais, porque a gente não vai conseguir quantificar o número de estágios nesse ponto de estrangulamento. Se a gente avaliar a equação da linha de operação da retificação para R mínimo, as composições x e y agora vão ser tratadas como x asterisco e y asterisco, que caracteriza o ponto na linha de equilíbrio. Então, observe que nesse ponto, a composição obtida pela linha de operação vai ser a mesma da obtida pelo equilíbrio, aqui e aqui. A equação, considerando o refluxo mínimo, vai apresentar o mesmo formato da equação 10, só que aqui, ao invés de R, a gente vai ter R mínimo, e ao invés de y e x, a gente vai ter y asterisco e x asterisco. Isso é apenas para evidenciar a composição sobre a linha de equilíbrio, ou seja, no ponto de estrangulamento. Se a gente isola R mínimo da equação 26, a gente chega na equação 27, que é uma maneira de determinar R mínimo. Outra maneira de determinar R mínimo seria obtendo a linha de operação da retificação no ponto de estrangulamento e usar o coeficiente angular ou coeficiente linear. Caso você esteja se perguntando, mas então, para que serve o refluxo mínimo se, na prática, ele não é usado? O que eu digo é que, na prática, ele não é aplicado, mas ele é usado como uma referência para determinar a razão de refluxo operacional. É a partir da razão de refluxo mínima que se estipula ou se determina a razão de refluxo operacional. Na prática, a razão de refluxo operacional R vai depender de fatores relacionados à otimização técnica e econômica do funcionamento da coluna, como, por exemplo, o custo de aquisição do equipamento e o custo de energia, para manter o processo em funcionamento. Então, a partir de R mínimo, pode-se, por exemplo, estipular um valor de R que normalmente varia entre 20% e 50% da razão de refluxo mínima. Utilizando a razão de refluxo operacional, as linhas de operação vão se encontrar entre a linha de equilíbrio e a linha de 45 graus. E aqui a gente finaliza o vídeo.